A ditadura paisana, elite provinciana O novo novo não engana, sociedade doente 80 tiros na gente, isso não é acidente A narrativa desmente, afirma que a terra é plana Há uma vela acesa na escuridão Viva no Boi Bumba, viva no São João É que bambu enverga, mas não quebra não Isso porque da crise vem a criação Pedras vão virar fogo Vai que exata o nó Vai surgir, vem de todo lado, é tipo vai brotar Tem significado para reunir Tudo que já está em nós A invasão foi covarde, achicotada ainda arde Esfoliado até tarde, ainda tem gente que nega O egoísmo segrega, juízes burlam a regra E o fanatismo nos prega prevenciosa verdade Qual desculpa pra justificar O que jamais se justificará Passa pano pra normatizar Mais um dia a história vai cobrar Pedras vão virar fogo Vai que exata o nó Vai surgir, vem de todo lado, é tipo vai brotar Tem significado para reunir Tudo que já está em nós Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri